Mais quatro aeroportos no país vão passar para a iniciativa privada. A previsão é que os leilões sejam realizados em agosto. Os terminais de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre deverão ser leiloados ainda neste ano. Várias empresas já demonstraram interesse em participar do leilão. A gente tem visto bons resultados, tanto do ponto de vista de entrega de infraestrutura, quanto do ponto de vista de crescimento de passageiros, ganhos de eficiência operacional, ganhos de receita comercial. Então o setor tem atraído bastante interesse de investidores. De acordo com estimativas do governo, o investimento total nos quatro aeroportos será de mais de R$ 7 bilhões. Serão mais de R$ 1,5 bilhão em Porto Alegre, quase R$ 3 bilhões em Salvador, R$ 900 milhões em Florianópolis e quase R$ 2 bilhões em Fortaleza. Ainda serão investidos R$ 78 milhões em concessões de aeroportos regionais em sete municípios. Além da autórca fixa, os novos concessionários vão recolher 5% sobre o faturamento anual dos aeroportos para a União. O prazo de concessão será de 30 anos, com exceção de Porto Alegre, que foi fixado em 25 anos. Em 2012, o aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, de Brasília, foi concedido à iniciativa privada. Desde então, o terminal passou de quarto para o segundo lugar na movimentação de passageiros. Só no ano passado, quase 20 milhões de pessoas passaram por aqui. Foram mais de 186 mil pousos e decolagens em 2015. Com o leilão dos quatro terminais, o país passará a contar com 10 aeroportos administrados por empresas privadas. Além de Brasília, já foram concedidos os terminais de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Viracopos, em Campinas, de Guarulhos, em São Paulo, Confins, em Belo Horizonte e Galeão, no Rio de Janeiro. De forma geral, a gente está bastante convicto que o processo tem sido bastante bem sucedido.